Fala galera, vamos para mais um vídeo do Aguadão do Cérebro Vem com a gente para essa academia dos nossos neurônios Vamos deixar eles bombados, estourados, musculosos O Hulk, o incrível Hulk, vem com a gente nessa academia do conhecimento Vamos continuar nessa saga da hematologia Nossos vídeos que nós estamos apresentando Não se pode parecer bem louco Porque tem hora que eu fico tão empolgado com o conhecimento Que eu pareço que eu sou louco Mas não sou não, fica sossegado Vamos para o vídeo de hematologia Eu quero falar agora sobre a produção dessas células do nosso sangue O primeiro detalhe, nós precisamos delas Se não fosse elas, elas iam morrer rapidola Sabe, tu quer ver alguém ir para o caixão rapidola Falar assim, eu não quero ter as minhas células do sangue, eu não quero Então você quer virar um presunto rapidão Você quer morrer e ir para o caixão rapidão Porque justamente quando acontece essas doenças no sangue Tipo a leucemia, a anemia Quando uma pessoa infelizmente vem ao óbito É porque elas não conseguem recuperar a funcionalidade A normalidade dessas células do sangue Nós precisamos dela para viver Mas tem um porém, essas células elas vivem muito pouco A hematologia, ela vive em torno de 120 dias 120 dias Os leucócitos, eles tem uma meia-vida de 8 a 6 horas Eles morrem muito rápido Muito rápido mesmo Mas é o seguinte, nós precisamos dela Já que elas morrem muito rápido A gente precisa ficar repondo elas constantemente Nós precisamos de uma fábrica top de linha Para ficar repondo, produzindo e repondo elas o quanto antes Aí por isso que nós temos a hematopoese A produção dessas células de sangue A grande fábrica do nosso corpo Dessa célula se chama medula óssea vermelha A medula óssea vermelha, o que tem nela? Células tronco E o que são células tronco? São células indiferenciadas Que tem a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo Sim, quando o embrião está se formando Para ele formar cérebro, para ele formar coração, para ele formar fígado Ele é composto por várias células tronco Que devido a certos estímulos vai se diferenciando nessas células específicas do nosso corpo Nós temos dois tipos de células As células pluripotentes e as células totipotentes As células pluripotentes são aquelas encontradas no tecido embrionário Quando o embrião está se formando Aquelas células podem se formar em qualquer célula do nosso corpo Qualquer uma, dependendo do certo estímulo Agora, as células totipotentes são células que podem se diferenciar em um número limitado de células Que é o caso das células do nosso sangue Nós temos uma célula tronco precursora Que origina todas as células do nosso corpo E que são originadas lá na medula óssea vermelha A chamada de célula hematopoética Essa célula devido a certos estímulos Ela se transforma em um bom mutano Do X-Men Ela vai e se transforma Ah não, a mutano não Aquela doidana que era a mãe dele que eu esqueci o nome dela A mística A mística tinha o poder de se transformar em qualquer pessoa que ela quisesse Ela só olhava pra ele As células hematopoéticas é como se fosse a mística do nosso corpo Ela pega e se transforma em qualquer célula do nosso sangue Devido a certos estímulos Ela pode se transformar tanto nos leucócitos Aliás, elas se transformam em outras células que são precursoras Que são as células linfóide e mieloide E essas células linfóide e mieloide tem a capacidade de se transformar Nas células do nosso sangue É mais ou menos esse esquema Só pra você ter uma curiosidade Onde ocorre a produção das células de sangue ao longo da vida Nas primeiras semanas de gestação de um bebê Elas ocorrem num local chamado de saco bitilínico E é lá que acontece a formação das células-tronco e a produção das células de sangue Que dão origem aos eritrócitos, por exemplo A partir da sexta semana do embrião Aquelas células passam a se formar no fígado e no baço E depois da sexta semana Aí a produção das células do nosso sangue Se fixam na medula óssea vermelha Pra você ter uma outra curiosidade Existe uma diferença na produção de sangue pra um bebê Pra um idoso Por que que acontece isso? Porque ao longo da nossa vida A gente vai perdendo medula óssea vermelha Os nossos ossos vão ficando porosos conforme a idade Ao longo da nossa vida também As células-tronco Que são as células que se transformam nas células sanguíneas do nosso sangue Elas vão sendo trocadas por células de gordura O tecido da medula óssea vermelha Que é um tecido composto por células-tronco Vão sendo substituídos por células de gordura Ao longo da nossa vida E aí uma pessoa idosa, um CEO de 70 anos Eles vão perdendo Porque o osso deles vão ficando porosos Eles vão perdendo estrutura óssea Então um bebê ele produz muito, 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 muito mais células sanguíneas Do que um idoso Pode ter certeza Por isso que às vezes um idoso tem um sistema imunológico um pouco menos ativo do que o de uma criança Porque ele já não produz tantas células de defesa como uma criança produz Então como eu falei O tecido da medula óssea vermelha Ele vai sendo substituído por essas células de gordura Só que eu te digo Geralmente Vamos pegar na perspectiva humana Para uma pessoa se criar em um ambiente Ele precisa de um ambiente Por exemplo Um cara que está querendo Está querendo farrear, curtir Qual o ambiente que ele precisa? Uma balada Tocando um titu Titu, 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 titu Ele vai para lá E ele se cria naquele ambiente Ele está querendo curtir Ele vai na balada Dança, dança, dança Vai conhecer uma garota aqui E faz isso Ele precisa daquele ambiente propício para ele se criar Uma pessoa que quer ler um livro Que quer estudar Ele precisa de um ambiente mais silencioso Ele precisa de um ambiente mais calmo Para ele se criar naquele ambiente Uma biblioteca talvez Um cômodo na sua casa Mais isolado da casa As nossas células do sangue não são diferentes Aliás, a célula tronca Para ela conseguir se diferenciar Nas células do nosso sangue Elas precisam de um ambiente específico Nosso corpo chamado de estroma da medula óssea É naquele ambiente que ela vai encontrar O que ela precisa Seja fator de crescimento Seja fator de adesão Seja o que for Tudo que ela precisa Para ela conseguir se transformar Em uma célula de sangue Está nesse ambiente chamado estroma Da medula óssea Então ele é um ambiente específico Que a célula tronca vai se ligar lá E vai dizer Opa, é aqui mesmo É aqui que eu vou me criar E lá ele se transforma Nas nossas células do sangue Também nós temos dois tipos de subpopulação Nas nossas células tronca É as células LT, HSC E as células ST, HSC Qual é a diferença entre elas? As células LT, HSC Elas fazem a manutenção Do nosso tecido hematopoético Toda vez que uma célula LT, HSC Se divide Ela se divide em duas células filhas Uma permanece como célula LT, HSC E volta para a medula óssea Porque como eu te falei Ela é uma fábrica Que não pode parar de produzir As células do nosso sangue Então como ela não pode produzir Ela precisa ter todo o tempo Célula troncular E a outra célula filha dela LT, HSC São essas células Que vão se diferenciar Nas linhagens sanguíneas Desde hemassas Leucócitos Megacariócitos Que dão origem às plaquetas E... Aqui fica o nosso vídeo Nós encerramos o nosso vídeo Sobre hematologia Até a próxima Espero que vocês tenham compreendido Que vocês tenham curtido o nosso vídeo Como se fosse uma música Certa energia de você De você sim Eu espero que seus neurônios Tenham ficado bombados Tonados Igual Silvestre Talon Igual Rambo E até a próxima Se inscreve aqui Se você não se inscrever Eu vou ficar muito triste E se eu ficar triste Você não vai gostar Então se liga meu irmão Se inscreve aí Até a próxima Fui